Música O Ministério Público e a Polícia Militar cumpriram nesta quinta-feira 33 mandados de busca e apreensão e 6 prisões em 7 municípios do estado de São Paulo Em Campinas, a investigação aconteceu no Hospital Ouro Verde Administrado pela Organização Social Vitale Na Prefeitura e em residências de um condomínio fechado Foram apreendidos dois carros de luxo, 1 milhão e 200 mil reais E um funcionário público foi preso O prefeito Jonas Donizete convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre o assunto Qual é a reação da Prefeitura de Campinas? Medidas enérgicas, medidas duras Por exemplo, o funcionário que foi citado é um funcionário de carreira Que trabalha na Prefeitura há muitos anos E não veio junto com o nosso governo Já cumpria essa função na parte da Diretoria de Prestação de Contas Ele será sumariamente exonerado Já sai no Diário Oficial de amanhã a exoneração desse funcionário Como é um funcionário de carreira Nós vamos abrir também um processo disciplinar E se ficar comprovado o que está sendo divulgado Sobre a questão do dinheiro Ele será sumariamente expulso da Prefeitura de Campinas E vai responder na Justiça pelos seus atos Então, não só ele Mas qualquer outro agente público que aparecer nesse processo O caminho será o mesmo Da punição severa e exemplar O prefeito também falou sobre a postura que o Executivo irá adotar Em relação ao contrato com a Organização Social Vitale Do lado da Vitale Nós vamos varrer a Vitale da cidade de Campinas Nós vamos tirar a Vitale de Campinas Até então eram problemas operacionais Que eu fiz uma grande queda de braço Muitas vezes até enfrentando paralisações Mas usando com muito discernimento o dinheiro público E fui tão surpreendido quanto a população Com as notícias de hoje Coisa que nós não vamos compactuar Então eu pedi para o nosso departamento jurídico Ver a forma, o jeito de se fazer isso Porque também nós temos que pensar No atendimento da população E nos mais de 1.600 funcionários Que tem lá no Hospital Ouro Verde Ele falou ainda sobre o modo como vai ser feita a retirada Da organização da administração do hospital Eu devo, nos próximos dias Nomear uma comissão de intervenção no hospital Que deve ser presidida pelo próprio presidente do Mário Gatti Doutor Marco Pimenta Que terá da nossa parte amplos poderes Para tomar todas as medidas necessárias Por exemplo, a verba que nós temos que repassar agora Para o 13º ou para o pagamento de funcionário Eu quero que seja supervisionada pela Prefeitura E que caia direto na conta salário dos funcionários Então a resposta para a população É na altura da indignação Da população de Campinas E da minha própria indignação Eu estou só licendo Eu vou 아�akos Eu vou prophase Tipo ? Tipo